Sejam muito bem vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online Soccer Manager e nós hoje vamos defrontar em pleno modo de carreira o campeão do mundo em título, campeão do mundo 2019, campeão do mundo 2020, chama-se Manager BL. O adversário de hoje é provavelmente o treinador com o maior currículo de toda a história do OSM. Ele está neste momento no segundo grupo, no ranking mundial de grupos, portanto o grupo que está em segundo lugar no mundo. Chama-se Revenge e é um dos melhores grupos do mundo seguramente, já esteve em primeiro. E o Manager BL é campeão do mundo em título porque em 2021 e 2022 não existiu campeonato do mundo do OSM. Estamos há dois anos sem ter campeonato do mundo, portanto o Manager BL é campeão em título e o único treinador da história do OSM a ter dois títulos de campeão do mundo. É incrível! Nós tivemos o prazer de entrevistar o Manager BL neste vídeo, onde fizemos uma entrevista ao melhor treinador do mundo do OSM. Foi uma entrevista feita em 2020, no final do ano, e nós provámos que o nosso inglês falado é péssimo. Portanto, deem lá uma vista de olhos, não julguem o inglês, mas a entrevista é muito interessante. Ele responde algumas questões aqui do OSM. Maltinha, para este jogo, jogamos em 5-4-1, uma tática em teoria defensiva. Nós tivemos a mudá-la para ser um bocadinho mais ofensiva. Eu escolhi esta tática para potenciar ao máximo o 11 inicial. Só desta forma o conseguimos fazer. Eu, idealmente, jogaria neste jogo em 4-3-3, mas ainda não consegui jogar em 4-3-3, porque não estou a conseguir vender. Simplesmente os jogadores não se vendem, façamos o que fizermos. Portanto, tenho que jogar com aquilo que temos, e como temos muitas defesas, tenho que jogar com uma tática com muitas defesas. Então vamos a jogo! Jogo contra o Manager BL. Vamos ver como é que isto corre. Bora lá! Vamos começar! Nós estamos muito perto um do outro na classificação. Ele está à nossa frente, quase de certeza. Ai, caralho! Vinícius Júnior! De penalti, malta! Gol deles de penalti! Fónix comeu! Que porcaria! A gente anda numa face terrível agora. Ontem perdemos. Gol! Busquete! Bora lá, equipa! Mais um golinho! Acabou empatado. Acaba empatado o jogo, um igual, malta. Não é bom para nós, porque em casa temos de querer ganhar sempre. E o empate nunca é bom. Eles marcaram de penalti. Nós marcámos aos 62. Um jogo equilibradíssimo. Acaba por ser justo o resultado. Portanto, o posto de bola igual, o número de remates igual, o número de cantos igual. Eu tive mais um canto. Portanto, a diferença não é justificativa. Esta foi a nossa equipa para o jogo de hoje. Eu ontem já consegui pôr os jogadores a treinar através da aplicação do telefone. Ainda não sabia o resultado. Só que eu ontem cheguei muito tarde a casa. Era 3 e tal da manhã. E agora estou a acordar às 10 da manhã para o vídeo estar a pronta horas. Portanto, não está perfeito. As coisas não estão perfeitas para o nosso lado. Estamos há algum tempo sem ganhar. Nós estamos já há dois jogos sem ganhar. Também não é assim tanto tempo. Mas estamos numa má fase. Porque tínhamos que ganhar hoje. Olha, o próximo jogo agora é com o João Barros. Que é o campeão em título do modo carreira. Fora de casa. Portanto, vai ser complicadíssimo ganhar isto. Ele tem uma excelente equipa. Muito bem construída. Este jogador de 16 aninhos. Evoluiu muito. Tem uma defesa fortíssima com nacionalidade alemã. Ele está a fazer o bônus de nacionalidade alemã. Nós estamos a fazer de franceses. E o jogo é fora. Vai ser complicado. Entretanto, mais uma sessãozinha de treinos. Terminada. Eu não vou pôr já outra vez. Para fazermos primeiro os amigáveis. E vamos olhar então para os resultados de hoje. Ora bem, malta. Mateus perde 2-0 com o Osvaldo. Fá, Nick. Se o Osvaldo continua a ganhar. É inacreditável. Mateus, agora estás-te a desleixar. Esta foi uma derrota dura para ti. Não foi o ideal. Temos de conseguir ganhar o Osvaldo. Nunca na história dos modos carreira houve um campeão tão destacado. O Osvaldo está a limpar tudo neste modo de carreira. É inacreditável. É inacreditável. Ele está a limpar tudo. Ganha a todos. CPN14 empata a 1 com o TRKPZ. Temos o Kinha a empatar a 0 com o Trasidor das Champions. Temos o Zé Tigreza a ganhar 1-0 ao F Madeira. Estrilho ganha 7-1 ao George Sorin. George Sorin que, apesar de estar ativo, ele deixou de evoluir o plantel. Simões ganha 2-1 ao Rui Silva de nós. Special One perde na sua casa com o time Gandhi. Incrível. O nosso convidado especial a perder em casa. Foi a única derrota até agora caseira. Fora o Mateus, que também perdeu contra o Osvaldo. Remadi empata a 1 com o Bruno Assumpção. Temos o 20 comer sem notares a empatar a 0 com o João Barros, o adversário nosso de amanhã. Deixem-me ver como ele jogou. 5 remates a 3. Ele jogou em 5-3-2. Portanto, uma tática defensiva. Nós empatámos com o Manager BL. Temos o Vitória 19-06 a perder contra o Gonçalo Pinto. Incrível. Gonçalo Pinto, incrível. Conseguiu ganhar outra vez. O Gonçalo Pinto ganhou-nos a nós ontem na sua casa e agora ganha fora de casa ou Vitória. Está muito bem o Gonçalo Pinto. Parabéns. Sou o Duda empata a 0 com o Leipel aqui em mim. Parabéns ao Gonçalo Pinto. Vamos olhar aqui para a tabela de classificação. Osvaldo em 1º lugar isolado com 13 pontos a mais que o 2º classificado quinha. Inacreditável o Osvaldo. Dificilmente alguém vai tirar o título ao Osvaldo. Muito dificilmente. Ele vai ter que perder muitos pontos para vir aqui mais para baixo. Será que podemos dizer que o título está entregue à 16ª jornada do modo de carreira? Malta, seria inédito. O Osvaldo já disse no vídeo anterior que não dá títulos como garantidos antes de estarem matematicamente garantidos. Portanto, ainda há muito jogo pela frente. Mas malta, ele tem apenas 3 golos sofridos em 16 jogos. Mas atenção, também ainda não jogou contra nós. Por acaso acho que já... Não, ainda não jogou. Vai jogar em casa contra nós. Nós jogamos fora de casa. E é neste jogo que temos que ganhar o Osvaldo. Isso tem que ser. Vou planear aqui uma tática para a gente ganhar o Osvaldo. Portanto, ele não vai ter hipótese quando vier aqui bater aqui à porta. Isto vai ser muito complicado. Malta, eu desafio todos os treinadores a darem tudo contra o Osvaldo. Ganhem lá o Osvaldo que é para isto ficar mais rinido. Não é porque eu não queira que o Osvaldo seja campeão. Eu torço igual por toda a gente. Atenção a isso. Só que eu gosto sempre do modo de carreira competitivo e por decidir até a última jornada. Epá, isto não pode acontecer, não é? O Osvaldo chegar aqui e ganhar todos. Não pode acontecer. Que grande, que grande liga do Osvaldo numa liga em que do décimo classificado para o segundo classificado separa apenas 4 pontos. Portanto, está equilibradíssimo. Quem desequilibra isto é o Osvaldo. Incrível. Ora bem, malta. Valor do elenco. Valor do plantel. Osvaldo já é o melhor plantel com 800 milhões. Ele consolida dia após dia o seu primeiro lugar e o seu valor de plantel. Ele está a evoluir muito bem o plantel. E como eu combinei, ontem vai ficar decidido. Vamos começar uma nova rúbrica dentro dos vídeos diários que é avaliar aleatoriamente um dos plantéis da liga. Hoje podemos começar então pelo... Vamos começar pelo do Mateus. Vamos começar de baixo para cima. Vamos subindo porque geralmente quem está em cima está a evoluir melhor os plantéis, não é? Então vamos clicar no Mateus. Olhando para o plantel do Mateus e avaliando, a primeira coisa que podemos realçar à vista é que ele não tem jogadores à venda. Isto é um erro. Portanto, sempre que estão a construir um plantel têm de ter 4 jogadores à venda interruptamente. Excepto quando está a acontecer o evento das transferências rápidas, da loucura das transferências, aí têm de ter sempre 6, pelo máximo valor. Jogadores deste nível, jogadores de 80, põem-se à venda pelo máximo valor. Jogadores de 90 também, desde que não passem os 50 milhões. Portanto, ele tem de pôr já 4 jogadores à venda que é para conseguir dinheiro e para comprar outros. O Mateus, nota-se também que não fez bónus de nacionalidade. Ele poderia usar o olheiro para ter pelo menos 6 jogadores titulares na equipa da mesma nacionalidade. Isso faz ativar um bónus onde a equipa joga um bocadinho melhor. Ok? Portanto, ele poderia também fazer isso. Portanto, isso é a principal razão para ele estar a ter pouco sucesso em termos de resultados e de equipa. Lembrem-se que o Mateus nos ganhou. Foi um jogo em que a gente, infelizmente, não conseguiu fazer a tática e perdemos com o Mateus. Foram 3 pontos que ainda hoje me custam. Ora bem, o que é que ele podia fazer melhor? Tem muitos guarda-redes. Não precisa ter 3 guarda-redes. Só precisa de 1, porque só um é que joga. Quanto às defesas, ele está bem. Tem 6 defesas. Eu recomendo pelo menos 5. 5 é o ideal. Mas reparem, por exemplo, este jogador está lesionado. Logo, tem que se pôr logo à venda. Este jogador está cansado. Logo à venda. Este também está cansado. Logo à venda. Estão a perceber a lógica? Este jogador está suspenso. Sabemos que não joga o primeiro jogo. Durante o dia de hoje, vai estar à venda. Se for vendido, perfeito. A lógica é essa. Portanto, ele tem demasiados jogadores para esta posição. Portanto, isto é um avaliar rápido. Vocês sabem que tem um vídeo que está em destaque no nosso canal. Tem já 70 mil visualizações que ensina a evoluir o plantel. Portanto, passem lá. Que é indispensável este vídeo. Ora bem, malta. Vamos então dar aqui uma vista de olhos rápida nas outras contas. Muito rápida. Na liga de recrutamento dos Porto Calais foi a primeira jornada hoje. Já houve vários resultados. Eu não vou destacá-los nem nada. A gente acabou por empatar. Isto é uma liga onde eu não vou estar a jogar a sério. Não vou. Simplesmente não vou. Vou estar atento à participação dos treinadores da liga. Lembro que, para ser recrutado para os Porto Calais, tem que se fazer um trabalho excepcional em todos os setores da liga. Portanto, isso inclui nível de resultados, nível de evolução de plantel. Ok? Já agora. É obrigatório serem portugueses. Eu referenciei isso. No entanto, aceitei vários treinadores brasileiros, porque também ajudam a encher a liga. E assim eles também jogam numa liga competitiva, que é interessante. Portanto, uma liga cheia é sempre divertido jogar. Ok? Portanto, vamos avaliar a liga de recrutamento, que são três que estão em andamento. É uma que sou eu que estou a criar, que é esta. A outra está a criar o Paulo Ferreira. Portanto, a outra liga de recrutamento está a criar o... Aqui o Paulo Ferreira. F. Não. Ferreipa. É o nickname. E a outra está a criar o Mister Cascão. Portanto, são os dois que estão a criar as outras duas ligas. E as ligas também estão mais ou menos quase cheias. E estão lá outros treinadores a ser avaliados. No total, a gente vai recrutar quatro, no máximo. Ora bem, temos aqui a batalha. Hoje tivemos um resultado terrível, malta. Terrível. Eu, como disse, cheguei às três da manhã a casa. E isso, o que é que originou? Originou que eu não estivesse na hora de simulação. E eu distraí-me, como fiz a equipa à pressa, mas fiz a equipa e fiz o alinhamento. Distraí-me. E o que é que aconteceu? A gente foi jogar com um jogador de um 11 titular à venda. E antes de começar o jogo, o jogador foi vendido. E isso fez com que... O 11 inicial não tivesse todo montado. E prejudicou a nossa equipa, não é? Infelizmente, perdemos um zero. E o golo deles foi de penalti e a gente teve um golo anulado. Também não tivemos sorte. Mas, estatisticamente, isso foi, obviamente, pior. Ele diz mesmo. Eu nunca tinha visto nada parecido. Temos de colocar 11 jogadores a jogar. Mas, infelizmente, como eu disse, tivemos um jogador que foi vendido. E pronto, paciência. Deixe-me só pôr este jogador à venda. Ok. Na Liga dos Itismos, jogámos fora de casa. Um jogo contra um treinador chamado Dalg. Eu nesta Liga também não estou a jogar na máxima força, como é óbvio. Nós temos o pior plantel da Liga e temos tentado nos desenrascar como podemos. Hoje jogámos num 4-5-1. Eu estou a ir a Liga toda com 4-5-1 e ele teve o azar de ter aqui um expulso. Eu já sei o resultado, mas não vou spoiler. Golo nosso do Perisic. 2-1 Wings 3-1 E acabou. Realmente a expulsão mudou o jogo. Ganhámos por causa da expulsão, sem dúvida. E isso faz com que a gente suba mais um bocadinho na tabela e estejamos em 7º lugar, que é uma classificação inacreditável, tendo em conta que somos claramente o pior plantel da Liga. Por exemplo, hoje ganhámos fora de casa ao treinador que tem o 4º melhor plantel com 300 milhões. O nosso vale 160. Portanto, é incrível. A gente está a fazer um grande trabalho nesta Liga. Embora eu preferisse que alguma sorte que temos tido fosse direcionada ao modo carreira. Mas é assim a vida. Bem, vamos dar aqui um olhinho no videozinho de ontem e agora isto deu um erro, não sei porquê. Ok. Vamos aqui ao videozinho de ontem. Dar aqui um olhinho no episódio de ontem. Ui, agora já fiz porcaria. Já vim à personalização. Ok. O video que eu estava a dizer de evoluir o plantel é este. 70 mil visualizações há 2 meses. Ora bem, vamos ao episódio de ontem. Vamos dar aqui um saltinho. Ler aqui alguns comentários. O Osvaldo Abreu. Boas pessoal, o Campeonato Nacional está aberto. As inscrições estão abertas. Também temos um questionário importante sobre a Liga que iremos jogar. Quem tiver interesse, dê um saltinho ao fórum. Um bom dia a todos. O Osvaldo é um dos treinadores que faz parte da equipa de organização do Campeonato Nacional. Eu domingo vou lançar um vídeo sobre o Campeonato Nacional apenas. Campeonato Nacional Português. E algumas coisas a ter em conta. Porque não é igual ao do ano passado. A organização já não é a OATP. Organização de Torneios Portugueses. Agora temos outra organização a tomar conta do Campeonato Nacional. E eu quero vos explicar como é que as coisas estão. E como é que vai funcionar este Campeonato Nacional. Quais as hipóteses que temos. Porque está a existir uma votação. Ora bem, Savine do Pix. Diz parabéns pelos 15 mil inscritos. Você merece. Obrigado aqui ao Savine do Pix. Obrigado pelo apoio. Ontem atingimos os 15 mil inscritos. Aos subscritores. Carlos Frederico. Parabéns pela marca dos 15 mil inscritos. Antena. Obrigado. Carlos Frederico. Carlos Gratival que participou aqui numa... E eu acho que ele está numa liga qualquer connosco. Acho que cá é a liga de recrutamento. Daniel Costa. Muitos parabéns Santana pelos 15 mil subscritores. Que venham muitos mais. Continuação do excelente trabalho que tens feito pela comunidade. Um abraço aqui ao Daniel Costa. Obrigado pelo apoio. O Kellaby diz parabéns também pelos 15 mil inscritos. Obrigado Kellaby. Raposo diz. Boas grandes Santana. Bora. Cabeça para cima. E esta derrota é só mais uma aprendizagem. Muitos resultados irão chegar. Melhores resultados irão chegar. Obrigado Raposo pelo apoio. Temos que melhorar. Realmente as coisas não estão bem. E eu ando a tentar vender jogadores já há um tempo. E não estamos a conseguir. Porque temos apenas um avançado. É curto. Temos agora 4 médios bastante fortes. Já não é mau. Mas também não temos 5. Portanto não dá para jogar em 4-5-1. Porque estes dois são mais fracos. E estamos a tentar vender as defesas de todos. E simplesmente não se vendem. Simplesmente ninguém se vende. Estamos já um bocado chateados com isso. Mas vamos ver como é que funciona o dia de hoje nas simulações de vendas. Lucas Wesley. Parabéns pelos 15 mil inscritos. Se o meu elenco for 100 milhões abaixo do meu adversário e o meu time jogar em casa, qual seria a melhor tática? Chute direto ou contra-ataque? Pergunta ao Lucas Wesley. Eu diria chute direto. No entanto, eu hoje joguei em chute direto. Remato à vista. E não resultou. Portanto, não há fórmulas secretas. Testem várias táticas. Joguem com aquelas que têm mais confiança. Se tiverem dúvidas de como jogar, vão aqui à nossa série de táticas do OSM. E está tudo explicado das várias formas como vocês podem jogar. Para jogarem OSM da forma meta. A forma que os jogadores do OSM competitivo jogam em cada tática. Uma pena à derrota. Mas chegamos em frente. É verdade, Júnior. Tens aqui um logo do Gengar. Está engraçado. Diogo Alves. Boas, mano. Que táticas mais defensivas recomendas? Eu costumo jogar em 4-3-3. B. Tento sempre utilizar o bónus de nacionalidade quando jogo em casa. Mas quando apanho um treinador mais forte, eu raramente ganho. Continua com o excelente trabalho e força neste modo de carreira. Mano, és enorme. Um abraço ao Diogo Alves. Obrigado pelo apoio. Quanto às táticas defensivas. As mais usadas é o 4-5-1-4-2-3-1-5-4-1-5-3-2. Agora está a ser muito usado no modo de carreira o 5-2-3. Essas táticas estão todas explicadas no canal. Na nossa série. É só ir ao perfil. Carlos, o 2002. Parabéns pelos 15 mil inscritos. Ainda chegas aos 100 mil. Por falar nisso, Carlos. Eu gostava muito de chegar aos 100 mil. Obviamente que sim. Talvez daqui a 10 anos. Que é para ter ali o discozinho de prata do YouTube. Lá atrás posto. Se calhar quando chegar aos 100 mil inscritos, eles já não têm isso. Espero bem que isso não aconteça. Obrigado, Carlos. Bruno Assunção. 7-1 contra mim e contra a minha própria tática. Já vou guardar essa tática para começar a usar. Um abraço aqui ao Bruno. Ele ontem deu-nos uma tática. E a gente jogou contra ele. Num amigável. E ganhou 7-1. Mike Semedo. Boas, sou novo no canal. E graças a ti aprendi a vender melhor. E aprendi contigo a nunca dar um passo maior do que a perna. Antes vendia tudo para ter logo um jogador de 90 ou 100. E ficava com o plantel curto. E fraco. Agora tenho plantéis bons e estou a ganhar tudo. Obrigado. Um abraço aqui ao Mike Semedo. Isto depois de aprender é apanhar o jeito. E começar a jogar de forma competitiva. Depois é muito fácil. Porque é como eu digo. Dá o mesmo trabalho jogar bem e jogar mal. Dá o mesmo trabalho. Ricardo Cardoso. Boa Santana. Descobri o teu canal há poucos dias. Mas fiquem fã. Comparado a estes treinadores todos. Ainda sou um bebê. Mas tenho esperança de chegar ao vosso nível. No entanto. Estou nas nuvens com as vitórias do Benfica. Frente ao gigante Paris Saint-Germain. Na fase de grupos da Champions. Grande abraço. Mas o Benfica empatou. Atenção a isso. Eu acho que estás a falar da vida real. Não é? Sim. Grande abraço. E não baixas a cabeça. O progresso vem dos maus mentes. Um abraço Ricardo. Obrigado pelo apoio. Eu confesso que sou benfiquista. Tendo sempre manter a imparcialidade. E não alimentar estes assuntos. Mas é verdade. Eu por acaso estou a gostar muito do Benfica deste ano. Vamos ver até onde isso nos leva. E já agora. Parabéns às três equipas portuguesas. Principalmente às três. Que estão muito perto de chegar aos oitavos da Champions. O Porto e o Benfica já conseguiu. O Sporting está quase. Vamos ver. João Oliveira. Parabéns pelos 15 mil inscritos. E mais virão. E as vitórias também virão. Era bom que viessem. Eu estou triste. Porque a liga de recrutamento pôs o olhar a pesquisar sem meter os dados. Mais alguém já aconteceu isso? Às vezes acontece. Uma pessoa esquece. Não é? E não mete os dados. Daniel 1904. Parabéns Santana. Sabes se dá para mudar o nosso nome no OSM? Daniel. Não. Não dá. Nem vai dar para mudar. Se tu por acaso não gostares mesmo do teu nome. Aquilo que eu recomendo é criares uma nova conta. Se isso não implicar nada de especial. Mr. Fénix. Boa Santana. Deixa aqui. Lembrem-se que cada treinador só pode ter uma conta no OSM. Ter duas ou mais é ilegal. Não o façam. Vão ser bloqueados mais tarde ou mais cedo. Boa Santana. Deixa aqui um 3-5-2 remato à vista. Obrigado ao Mr. Fénix. Telefone Chinel. Sabes qual é a melhor tática para jogar contra 4-3-3? Telefone Chinel. Isso não existe. Mas normalmente táticas de 5-3-2 contra-ataque, 5-4-1, 6-3-1 são boas táticas contra esse tipo de tática. Migas F11. Vou ter treino agora, mas é só para deixar aqui o meu boa sorte. Obrigado ao Migas. Infelizmente acabamos por empatar, mas paciência. Queria pedir também se você poderia trazer mais vídeos do Knockout Royale com inscritos. Pergunta o SubCT. Infelizmente o Knockout Royale não dá para criar uma liga, Knockout Royale. É uma liga com muitos treinadores, 100 e tal. E o OSM só deixou criar uma liga dessas quando fez um patrocínio com um youtuber já mais famoso. Daqueles, por exemplo, o Beatfoot, coisas assim. E fez um Knockout Royale, deixou-o criar uma liga de Knockout Royale. No nosso caso e no caso dos treinadores, não conseguem criar Knockout Royale. Boa Santana, tenho uma dúvida. Porquê que o Manager BL nas conquistas tem 75 para desbloquear e eu só tenho 68? O Martim diz que com algumas atualizações o OSM removeu algumas conquistas. E o Manager BL conseguiu concluir essas conquistas que foram removidas. Ok, obrigado pela explicação. Obrigado ao Martim pela explicação. Por acaso estive a ver e aqui no nosso caso temos 73. Portanto, 22 mais 27 mais 24, 73 conquistas por... Com possibilidade. Porque houve algumas, como o Martim disse, que já não existem. Portanto, quem começa agora, se calhar não tem tantas. As que me faltam. Não é só conquistas parvas, conquistas de turnês, ganhar turnês, ganhar turnês. Eu quase não jogo em turnês, mas pronto. E aqui é ganhar também turnês. Portanto, é tudo à base dos turnês é que eu não consegui. Ganho 100 jogos em turnês. Ah, e também ir à Copa dos Vencedores. Portanto, ir 10 vezes à Copa dos Vencedores. Ganho 25 jogos na Copa dos Vencedores. Ganho 3 Copas dos Vencedores. Ganho a Copa dos Vencedores com 5 times diferentes. Portanto, estes da Copa dos Vencedores têm que começar a fazer, mas eu não tenho essa possibilidade, porque estou sempre em ligas, assim, destas mais competitivas, onde nem sequer jogamos nas ligas que dão acesso à Copa dos Vencedores, que é a Liga Espanhola, a Liga Inglesa. A gente nunca joga nessas ligas. Portanto, já fomos campeões nelas todas. Já nem faz sentido nem sequer para a dominação do mundo, que já temos 100. Portanto, não sei como é que a gente vai cumprir essas conquistas, mas também não é grave. Ora bem, malta, vamos dar aqui um saltinho outra vez nos comentários. Ivan Bonaparte diz, desde o jogo do Osvaldo contra o Quinha, achei muito estranho ele estar a vencer tudo, mesmo sem empates. Enfim, lutar pelo objetivo. Osvaldo já há muito que é campeão deste modo de carreira. E ele diz, não acredito em títulos antes de acabar, mas fases boas e más acontecem, e muitas vezes, se a moral dos jogadores cai, é difícil recuperar. É verdade, vamos ver como é que as coisas correm. João Barros, muito dificilmente irás perder a liderança, parabéns pela tática difícil de combater. O Ivan Bonaparte depois responde, contigo parece que a moral não afeta, mas se for o caso estás a fazer um modo de carreira bem valente, que ninguém nunca fez, por isso estás de parabéns e mal a posso esperar por te enfrentar a ver se consigo um empate. Não é conseguir um empate, é conseguir a vitória contra o Osvaldo. A malta tem que conseguir ganhar o Osvaldo. Telefone de chinelo, 15 mil... Obrigado, obrigado. Telefone de chinelo, Diogo Luz, dá-nos aqui mais uma tática. Vamos então escolher duas táticas, bora lá. Vou começar com a tática do Carlos. Um 4-4-2-B é a tática mais fácil para a gente usar, tendo em conta a equipa que temos e as táticas que nos foram aqui deixadas. Cá está o 4-4-2 do Carlos, 2002. Aqui está ele. Um 4-4-2-B, troca de bola. Ele por acaso não especificou, mas normalmente é troca de bola. Aqui fica neste estado. Ok, tática bastante equilibrada. Na escalação, nós colocámos um médio avançado. Tivemos de fazer isso, porque não temos dois avançados. Ora bem, vamos jogar. Bora lá. Vamos fazer dois ou três amigáveis com esta tática. O primeiro é sempre contra o Giorg Sorino, por ser um treinador que tem uma evolução de pontel menor e a gente aproveita isso. Ganhámos 5-0. Melhorias do nosso médio e do tel. Muito bem. Vamos fazer aqui um contra o Mateus. Onde é que ele anda? Mateus. Aqui está. Ganhámos 5-1. Muito bem. Uma boa vitória com três jogadores a melhorar. Vamos fazer o último amigável com esta tática contra o Manager BL, o adversário de hoje, para ver se nos vingamos dele. Se bem que os amigáveis não interessam muito, mas pronto. Mas também não nos conseguimos vingar. Empatámos. Tal como no jogo da Liga. Empatámos. E assim as melhorias são inferiores. Malta, vamos testar aqui outra tática. Está vendo se entra do Mr. Fenix, um 3-5-2 ou um 4-3-3 do Dioglus. Vamos ao 4-3-3. Bora lá. Ora bem, tática do Dioglus. É um 4-3-3. Alas. Ele também não especificou se era Alas, mas pronto, eu estou a pôr Alas. Aqui é um 2-3, 60-70-80. Aqui tudo muito certinho. Vamos experimentá-la. Aqui nós fizemos duas alterações. Portanto, metemos uma alteração. Metemos o Busquete avançado. Portanto, em vez de médio, metemos avançado. E assim estamos com dois médios na posição de ataque. Isso é uma coisa que nunca devem fazer. Atenção. Evitem sempre isso ao máximo. Vamos fazer aqui um amigável com o Gonçalo Pinto. Está a fazer uma época extraordinária. Por acaso, até vou agora à classificação só para ver em que lugar ele está. Conseguimos ganhar aqui no amigável. Mas para a Liga, para o campeonato, perdemos. Cá está. Já está em 18º. Muito, muito, muito bem. Aproximou-se aqui destes lugares de cima. Já tem 18 pontos. Ele continua sempre a ganhar jogos. E daqui a nada já tem os mesmos pontos que nós. Ele está realmente formidável. A forma como ele foi subindo na classificação. Ele pegou na equipa quando estava em último lugar. Muito bem. Vamos fazer o último amigável do dia com o Remedy. E terminamos por hoje os amigáveis. Vamos pôr os jogadores a treinar. Está a ver o evento de treinos a duas horas. Vamos aproveitando. Ah, por acaso, acho que já acabou, não? Não, ainda não. Boa. Não porque é sábado. Eu estou a fazer confusão. Pensava que já era domingo. Ora bem, vamos fazer aqui os treininhos. Oh, vou pôr isto. Aqui na defesa. E na baliza é sempre o mesmo. Um abraço. Até o próximo vídeo. Maltinho, obrigado a todos por estarem aqui connosco. Agradeço a todos mesmo o vosso apoio. O máximo que eu vos posso pedir é deixar um grande like no vídeo. Se quiserem apoiar-nos com uma doaçãozinha, está o primeiro link na descrição. A gente agradece sempre nos vídeos. Maltinho, obrigado a todos. E vemos-nos já amanhã à mesma hora. Tchau, malta. Até amanhã.